Oi, oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Suelen, a professora de vocês de nutrição e dietoterapia. A gente vai continuar com aquele módulo da apostila sobre nutrição nos ciclos da vida, só que agora falando sobre alimentação complementar. Então, essa criança, ela recebeu leite materno até os seis meses de vida e agora ela vai iniciar com os alimentos que fazem parte da sua família, são os alimentos consumidos pela família. Isso a gente caracteriza como uma alimentação complementar. Ela vai complementar o aleitamento materno com esses alimentos para suprir suas necessidades. É determinado pela Organização Mundial de Saúde que após os seis meses, essas crianças, elas passem a receber alguns alimentos, tá? Então, a introdução de alimentos na dieta da criança após os seis meses de vida deve complementar o leite materno, que deve ser mantido preferencialmente até o segundo ano de vida. A introdução da alimentação complementar aproxima progressivamente a criança aos hábitos alimentares da sua família. Então, são alimentos consumidos naquele ambiente, tá? E essa criança, ela vai começar a conhecer o ambiente, a conhecer o mundo externo, a relação entre ela e a mãe, tá? Exige todo um esforço adaptativo e uma nova fase da vida dessa criança. Tem a função de complementar energia e micronutrientes necessários para o crescimento saudável e pleno desenvolvimento dessa criança. As situações mais comuns relacionadas à alimentação complementar oferecida de forma inadequada são anemia, obesidade e desnutrição. Então, a gente observa aqui, se essa alimentação complementar, ela for feita de modo inadequado, tá? Então, com oferta de alimentos que não satisfazem as necessidades dessa criança, essa criança, ela pode estar desenvolvendo uma desnutrição, uma anemia, ou se ela for feita com alimentos de uma qualidade que não é interessante, que são alimentos processados e ultraprocessados, essa criança, ela pode estar desenvolvendo uma obesidade, tá? Então, o meio, né? Então, o meio é o local onde essa criança vive, ele vai estar influenciando no perfil de saúde dessa criança. E aí, a gente já começa a ver algumas doenças acontecendo, tá? Então, qual que é o esquema para a gente fazer essa introdução de alimentos? A criança, ela chegou nos seis meses. O aleitamento materno, ela tem que ser exclusivo até esse período, até os seis meses. A criança completou esses seis meses, já passa a ser introduzida uma papa de fruta e uma papa salgada. Quando se fala em papa salgada, não quer dizer que a papinha da criança tem que ter sal. Não há necessidade nenhuma de colocar sal. Só que os alimentos, eles são alimentos de uma grande refeição, como um arroz, um feijão, uma sopinha de legumes, tá? Não há necessidade de acrescentar sal. E a criança, ela completou sete meses. Aí, a gente passa por uma segunda papa salgada, essa papa da comida da família, tá? E, ao completar oito meses, a gente vai gradativamente inserindo essa criança no ambiente familiar. Quando completa doze, ela já pode estar se alimentando com a refeição que é preparada para todos da casa, tá? E aí, a gente vai começar a ver o reflexo da alimentação no perfil de saúde dessa criança, tá? Uma das formas da gente estar avaliando também esse desenvolvimento da criança é através do perímetro cefálico, da circunferência toráxica, tá? Do perímetro toráxico e do perímetro abdominal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado aqui. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e até mais! 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 Obrigado.